Saudações, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Nessa aula, nós vamos falar acerca da definição axiomática de probabilidade. Vamos falar também do evento complementar, vamos caracterizar o evento complementar e provar uma propriedade desse evento. Vamos trazer para você as leis de Morgan, que nos ajudam também na demonstração de alguns resultados e propriedades nas probabilidades axiomáticas. E, finalmente, vamos ver uma questão do concurso do TJRO, concurso realizado em 2012 pela SESP, atual SEBRASP. Bom, vamos falar então da teoria de probabilidade feita por Andrei Komogorov. Primeiramente, vamos falar de axioma. Bom, um axioma ou axiomas, na verdade, são entes filosóficos que representam verdades inquestionáveis e universalmente válidas. Acerca de um axioma, podemos considerá-lo que é uma premissa evidente e verdadeira e que não carece de demonstração. Então, em matemática, temos aí várias teorias que se desenvolvem a partir de axiomas e esses axiomas são verdades que nós aceitamos e são a partir deles que fundamentamos ou usamos argumentos demonstrativos para a teoria que se quer desenvolver. Falando, então, da probabilidade axiomática, considera, então, um conjunto A, que eu vou chamar aqui de uma coleção de eventos, denotado aqui por esse A estilizado, né? que representa o conjunto de todos os eventos possíveis a partir de um experimento aleatório que resulta no espaço amostral. Então, a primeira preocupação da probabilidade axiomática é caracterizar essa coleção de eventos. define-se por probabilidade a função P, que associa a essa coleção de eventos, ao número real. Temos, então, essa função que se faz as seguintes propriedades. Então, primeiro, para todo evento pertencente à nossa coleção, temos que um evento A tem uma probabilidade associada a ele, que é um número maior ou igual a zero. Depois, temos que a probabilidade do evento certo é igual a 1. E se considerarmos uma sequência de eventos pertencente, então, à nossa coleção, com todos esses eventos mutuamente exclusivos, então, temos que a probabilidade da união dessa sequência de eventos, temos aqui, então, a representação da probabilidade da união infinita desses eventos, isso é exatamente igual ao somatório de cada probabilidade dos eventos individuais, considerando, então, que esses eventos são mutuamente exclusivos. Então, a partir desses axiomas, fica consideravelmente mais rigoroso o desenvolvimento da teoria das probabilidades. E vocês verão que, a partir desses axiomas, fica, de certa maneira, um pouco mais fácil de provar algumas propriedades probabilísticas e é o que começaremos a fazer nessa aula por meio do evento complementar. Bom, o complementar do evento A é o evento A complementar, denotado, às vezes, também por A com uma barra, tal que a união entre A e o complementar de A é exatamente o evento certo. Ou seja, dado um evento A no nosso espaço amostral, se ocorre ou não ocorre nesse espaço amostral. Além disso, a interseção entre o evento A e o seu complementar A é o seu complementar é o evento impossível. Ou seja, não tem como um evento ocorrer e não ocorrer simultaneamente. Bom, então, dizemos que A e seu complementar são eventos mutuamente exclusivos. E a consequência disso é que a probabilidade associada ao complementar do evento A é exatamente 1 menos a probabilidade do evento A. Em outras palavras, dizemos que a probabilidade de A não ocorrer é 1 menos a probabilidade do evento A ocorrer. E isso é, de certa maneira, até trivial, mas, de acordo com o enfoque da nossa aula, vocês verão que usaremos aqui os axiomas de Komogorov para demonstrar de maneira mais rigorosa esse resultado. Então, provando isso aqui, temos, então, que a probabilidade da união entre A e o seu complementar é exatamente a soma das probabilidades do evento A com o evento A complementar. Isso aqui considera, então, parte, então, da informação de que A e o seu complementar são eventos mutuamente exclusivos. Portanto, pelos axiomas de Komogorov, essa probabilidade é exatamente decomposta na soma desses dois eventos. Ora, mais a união de A e seu complementar representa exatamente o espaço amostral ou o evento certo. Conforme os axiomas de Komogorov, a probabilidade do evento certo será dada, então, pela unidade. Então, note que, como a probabilidade do evento certo é igual a 1, finalmente chegamos aqui ao resultado de que a probabilidade do evento complementar é 1 menos a probabilidade do evento A. A probabilidade do A complementar é exatamente 1 menos a probabilidade do evento A. Portanto, usamos aqui os axiomas de Komogorov para demonstrar de uma maneira mais rigorosa esse resultado. Bem, outros resultados que nos ajudarão em algumas provas que usaremos adiante na nossa playlist são as leis de Morgan. Temos, então, que, dada uma sequência de eventos pertencente à nossa coleção inicial de eventos, o complementar dessa sequência de eventos, digamos, N eventos, será exatamente a interseção dos complementares de cada evento isoladamente. Além disso, o complementar da interseção de diversos eventos, ou dessa sequência de eventos, será dada, então, pela união do complementar dos eventos individualmente. Ora, pode não ficar claro inicialmente esse resultado, mas os casos mais úteis são aqueles que envolvem dois eventos A e B e que serão amplamente usados aqui no nosso curso. Veja, então, que o complementar da união entre A e B será dado pela interseção do complementar de A e do complementar de B. Se tivermos, então, o complementar do evento A e B, isso é equivalente ao evento A complementar união com B complementar. Tenha em mente esses resultados para continuar no nosso curso, na nossa playlist. Veja, então, aqui temos uma questão que caiu no concurso do TJRO de 2012, concurso para estatística, para estatístico, analista judiciário aí, na área de estatística. Temos, então, que deveríamos aqui assinalar a opção que resulta diretamente da definição axiomática de probabilidade estabelecida por Komogorov. Vemos, então, aqui, sem perda de tempo, dessas opções. O item D trazia, então, a prova, o resultado que provamos anteriormente. Portanto, tínhamos aí uma questão bem tranquila que poderia ser demonstrada rapidamente usando os axiomas de Komogorov. Na verdade, o concurseiro chega na prova já sabendo esses resultados. Portanto, temos aí uma questão bem tranquila e estamos lançando agora, no mês de março de 2019, a série 52 questões de probabilidade, trazendo, então, para você 52 questões de concursos anteriores de estatística, envolvendo, então, as definições clássica, frequentista, axiomática e subjetiva de probabilidade. Esse material é muito útil na sua preparação para concurso e trata exaustivamente desses assuntos que propõem, sendo indicado aí também para você que vai fazer uma prova de mestrado, fazer uma rápida revisão, porque exatamente como disse anteriormente, usamos aqui algum rigor matemático para provar os nossos resultados e mostrar as resoluções detalhadamente para você se preparar para concurso. Então, para adquirir esse material, entre em contato com o concurseiro estatístico, temos aí o nosso e-mail, temos também aqui um número de WhatsApp. se você entrar em contato comigo por esse número, eu vou começar a disponibilizar para você conteúdo exclusivo para a sua preparação de concurso. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula. tchau, tchau. 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 Obrigado.